Bom dia, Cláudia. Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda, né? Primeira gravação, primeira receita de 2019. Sim. Com muitas outras que virão por aí, né? Sim, sem Deus. E hoje você tá começando com uma coxinha fitness funcional. Isso, é uma coxinha de abóbora proteica. Então ela é muito ideal pra quem faz academia e quer ter um lanche pré-treino, é excelente. Então aqui tem duas xícaras de cabotiã cozida e amassada, sem casca. Certo. E aqui eu tenho a batata doce também cozida, sem casca, amassadinha. Aqui eu tenho farinha de arroz integral. Aqui tem seis colheres. Aqui tem o sal de ervas, porém pode usar também um pouquinho de pimenta moída na hora. O tempero fica a critério. E o recheio, hoje a gente vai usar o peito de frango desfiado com cúrcuma, né? Que você já deixou ele temperadinho? Já. Que é o famoso açafrão, né? Que eu gosto muito de usar, porque é adflamatório. E aqui tem a parte também funcional, que é a farinha de linhaça. É pra gente empanar. Tem que colocar a mão na massa. Mão na massa, literalmente. Aí a gente vai colocar a farinha de arroz. O sal é conforme o gosto da pessoa, mas eu coloco sempre meia colher de sopa. Vai mexendo até ela incorporar a massa. Agora, pra facilitar o manuseio aqui de moldar, eu acho interessante deixar 20 minutos no freezer. Então a gente vai usar a mesma energia, né? A mesma massinha já fica perfeita, dá pra perceber, ó. É aquela textura mesmo, assim, de coxinha mesmo. Aqui a gente vai colocar com a mãozinha mesmo. Igual eu falei, né? Tem que usar a mão. Na farinha que ela já vai dar um formato mais bonitinho. Quer ver? Olha só. Olha só, a Cláudia montou 6, mas sobrou, né? Sobrou a metade da massa. Essa quantidade que você passou, daria pra umas... Umas 12, né? Umas 12. Isso. Eu tô com vontade logo de colocar a massa. Vamos colocar ela no forno. Aí moldamos ela 20 minutos. Vamos lá. Bom, a gente já tirou daquela forma, colocou aqui no prato. Isso. Agora é o momento de você provar se ela realmente é boa, se é gostosa. Maída, posso mandar um beijão? Aproveita enquanto eu como essa coxinha maravilhosa. Mandar um beijo lá pro pessoal de base da minha cidade, pro meu marido lindo, minha filha. Pra Camila Tolentino, que me suporta lá no consultório, no posto. Um beijão pra todo mundo lá que eu trabalho do centro de saúde, tá? Beijo. Super macio. Juninho, mostra aqui o meinho dela. O recheio deliciosa. Minha linda, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Nós temos aí 2019 inteirinho, prepara bastante coisas bacanas pra trazer aqui por você.